Valendo a vida, caralho! Valendo a vida, irmão! Não tem outra história! Não tem outra história! Traz a torcida pro nosso lado, porra! Todo jogo eles estão aí, caralho! Volta o caralho do estádio! Quer ver a torcida te abraçando, ganha a porra do jogo, caralho! É só aqui que a gente pode mudar essa porra! É só aqui! Torcedor é igual em todo lugar, irmão! Vai xingar se não tiver resultado! Tem que se acostumar com essa porra! Quer mudar? É só lá dentro de campo, caralho! Olha a qualidade que tem aqui! Olha pro teu lado aí, caralho! É qualidade pra caralho! É o meu final! E hoje é pra ganhar! 3 pontos, 3 pontos, triunfo, triunfo! E hoje a gente virou a chave, né? Agora tem que continuar, manter esse nível! Estou muito feliz pelo meu primeiro gol no Brasil! Não, não! Demorou! Mas chegou! E agora sim! Trabalhar pra porra!